Como há de ser conclusa A longa vida Fim da peleja Da paixão mortal Quando avistando Além da escura vida A porta do prazer celestial Dos pés varrida A última poeira Do rosto enxuto Seu final suor Deixarmos esta cena Passageira Entrando ao santo lar De eterno amor Como há de ser Com sentimento Ouvindo O coro dos remidos Do Senhor As áureas Arpa Sempre retinindo Louvores Ao Cordeiro Ao Salvador E quando Dentro de átrios Espaçosos Entoarmos Gratos Salmos Sem cessar E como incensos Inos Fervorosos Subirem Subirem Junto Ao celeste Altar Avante Irmãos Avante No caminho Que nos conduz Ao gozo Tão real Se aqui Nós temos Um quinhão Mesquinho Marchamos Para a glória Divina Como há de ser Conclusa Conclusa A longa vida E entrarmos Juntos Ao celeste Lá Aum 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 Obrigado.